Quando você tem uma espécie que está na fase inicial, eu vou ter uma facilidade muito maior em efetuar o controle dela. Se ela está na fase intermediária, eu vou ter já um custo aí mais ou menos equilibrado. Se está na fase final, aí você pode preparar o bolso, que o prejuízo é grande, porque vai somar os dois. Prejuízo e perco de produtividade com mais um custo operacional para você trazer essa população até o nível de controle. Olá, hoje estamos aqui para mais um vídeo. Hoje vamos estar falando como você vai se prevenir a respeito do ataque da lagarta helicoverpa. É possível você fazer um trabalho de prevenção? É. Desde que você segue alguns critérios de manejo. Principalmente, quando você pegar e efetuar determinadas colhetas, faça um trabalho de limpeza daquela área. Às vezes a pessoa pega planta soja, efetua a colheita da soja, aí passa um período de tempo, chove. A sobra de soja fica no solo, vai germinar e fica ali resíduos de soja. Ou seja, aquelas plantas ali que nós chamamos de plantas tiguera. Então, essa sobra dessa semente, após a germinação, você deve efetuar o quê? Efetuar a dessecação dessa soja que nasceu. A partir do momento que você eliminar essas plantas tiguera, que é sobra de semente, você vai estar efetuando o controle futuro dessa lagarta. Por quê? Quando você planta soja, automaticamente, você vem, a maioria dos produtores rurais, após o plantio de soja, vem e planta milho. Então, se ficou sobra de semente de soja, ali ficou sendo como um local ideal para a lagarta se proliferar, para a lagarta se multiplicar. E com isso, se você plantar milho, automaticamente, essas lagartas vão estar deslocando dessa sobra de soja, que é nada mais que as plantas tiguera de soja, que nós chamamos, para o milho. E com isso, vai trazer grandes problemas aí, para você ter controle aí nesse milho. Então, o principal fator ideal de você pegar e ter sucesso aí, num trabalho preventivo, a lagarta de coveco, é você eliminar ao redor da sua lavoura, todas as plantas tigueras possíveis, caso existir. Então, a partir do momento que você eliminar essas plantas tiguera, você vai ter aí já 80% aí de chance de ter um controle com o menor custo possível. Após você efetuar esse trabalho e efetuar seu plantio e a planta já está desenvolvendo, é só prosseguir o monitoramento diário. O que que deve ser feito? Esse monitoramento, você deve também estar instalando a armadilha. Se você pegar e instalar as armadilhas, isso significa dizer que você tem uma grande facilidade aí de estar fazendo a captura de determinados adultos. Esses adultos, você efetuando a captura de adultos, se está identificando. Você vai ter como ter uma noção aí da população de lagarta que se encontra ali naquele local, tá? A partir do momento que você fazer a captura de adultos, diariamente, constantemente, você pegar e ir até a sua cultura, se for milho ou se for soja, e fazer uma identificação, ver se consegue ali estar identificando determinados ovos dessa espécie, tá? É possível você pegar e estar visualizando esses ovos? É, desde que você usa aí uma lupa de multiplicação, você consegue aí estar pegando e enxergando eles com grande facilidade, tá? A partir do momento que você identificou ovo em uma determinada cultura, isso significa dizer que você já tem que começar a pensar em uma estratégia de manejo rápido pra você estar resolvendo aquele problema. Por quê? Se eu deixar cada vez multiplicar mais, gerar mais adultos, dificilmente eu vou ter nenhum controle com sucesso aí dentro da população, ficar dentro do nível de danos econômico, tá? Então, a partir do momento que você começou a identificar ovo na sua cultura, você deve entrar com manejo rápido. Quais são os manejos aí que você pode estar adotando aí nessa fase inicial? Primeiro, fazer um levantamento dos possíveis inimigos naturais. Se você achar que esses inimigos naturais, a população deles no local está muito baixa, tem como você pegar e entrar aí com determinado volume de inimigos naturais. Então, tem como soltar na área, tá? Os que nós chamamos aí de biológico, né? Que são os inimigos naturais a essa espécie de lagarta. Então, é só soltar principalmente a vespa, certo? Que é o inimigo natural dessa lagarta, tá? Você vai ter aí uma chance aí de controle muito grande. Então, se você aumentar a população de inimigos naturais, isso significa dizer que automaticamente você vai diminuir o controle dessa espécie na fase inicial de utilizar determinados agrotóxicos. Então, primeiro passo, fazer um levantamento. A partir do momento que você identificou que tem a espécie na sua lavoura, faz um levantamento dos inimigos naturais. Se a população de inimigos naturais vai ser totalmente eficiente para realizar esse controle, que se não for eficiente, eu vou ter de estar liberando determinados inimigos naturais, tá? Em seguida, nós temos a opção na fase do controle, na fase inicial, a utilizar a liberação de inimigos naturais. Nós temos a opção de utilizar determinados produtos que sejam totalmente orgânicos, tá? Ou seja, são produtos que preservam todos os inimigos naturais ao qual encontra naquela área, principalmente ali, se você fazer adição ali, aplicação via pulverização de óleo de nin, óleo de nin ou extrato de alho, né? Uma solução com extrato de alho, ou se não, uma solução ali com óleo de andiroba, ácido perolanhoso, certo? Então, esses produtos orgânicos, eles vão fazer um controle com eficiência. Por que? Por que que eles agem com eficiência? Quando você encontra a espécie de praga, que é o caso aí, a lagarta e licorvépica, ela se encontra na fase inicial. Então, se ela estiver na fase inicial, ela fica sendo muito fácil de você realizar esses controles utilizando aí esses produtos naturais, tá? Aí você tem sucesso aí em termos aí de controle tranquilamente, tá? E pra você saber aí o momento exato de estar entrando esses produtos naturais, você pode utilizar aí o método aí da batida de pano pra você estar identificando determinada lagarta na fase bem pequenininha, tá? Aí você vai contar se tiver mais aí de três lagartas por metro, por metro, por metro linear, você deve já entrar com controle já de imediato, tá? Porque senão passa da hora. Aí se você conseguir estar utilizando, você pegar, aumentar a população dos inimigos naturais, estar utilizando os produtos orgânicos, que é o ninho, o óleo de ninho, o extrato de alho e o ácido perlinhoso, você tem uma grande chance de estar levando essa lavoura até o final do ciclo sem utilizar agrotóxico, certo? Desde que você pegue e comece esse trabalho na fase inicial do desenvolvimento da praga, tá? Porque na fase inicial, ela fica muito substantiva a determinadas espécies de produtos, porque esses produtos orgânicos, geralmente, ela ataca principalmente o aparelho mastigador da espécie, certo? Com isso, ou desidrata a espécie de lagarta, e com isso não tem como estar multiplicando aí a população, tá? A partir do momento que você pegar e vem fazendo esse monitoramento diário, sempre não pode deixar de observar principalmente a armadilha, colocar a armadilha na lavoura, fazer o monitoramento diário, que isso aí é muito importante, certo? Esse monitoramento deve ser feito diário, porque uma população de lagartas, se passar um período de quatro dias após a explosão do ovo, você vai ter um aumento de população gradativo, tá? Então, nessa época, principalmente agora, no período do verão, que você tem uma alta umidade relativa do ar, tem acesso, principalmente, acesso de chuva, aí logo em seguida vem a dois, três dias de sol, tá? Isso aí é uma condição climática ideal para o desenvolvimento dessas espécies. Então, o produtor rural tem que estar atento a esse tipo de observação, porque se ele não estiver atento, quando ele chegar até a lavoura dele, pode ocorrer aí uma perca total aí, praticamente, quase aí de 40% da sua lavoura, porque essa espécie, ela ataca principalmente as folhas e ela consegue fazer com que ocorra a perca 100% da folha, ou seja, a área foliar diminui gradativamente muito rápido. Então, diminuindo a área foliar muito rápido, com isso diminui a quantidade fotossíntrica que essa planta pode realizar, ao qual vai trazer o quê? Uma grande perca de produtividade, até 80% tranquilamente, se você deixar aí a proliferação dessa espécie sem estar sofrendo nenhuma maneira aí de controle, tá? Então, a perca de determinada lavoura, eu já cheguei em determinados, quando foi no ano passado, eu cheguei em clientes, que ele mesmo me relatou que teve uma perca, simplesmente, de 14 sacas de soja por hectare, numa área de 65 hectare, tá? Por quê? Porque ele pegou e descuidou, era uma área mais isolada das outras lavouras dele, ele descuidou em termos do controle da lagarta e alicovela, tá? Quando chegou lá, já tinha ocorrido perca de grandes áreas foliar, tá? Fez aplicação de choque, utilizou inseticida, misturou 2, 3 inseticida para estar conseguindo fazer esse controle de imediato, mas, mesmo assim, a perca foi muito grande. Além de ter de aumentar o custo operacional, porque o preço do inseticida é muito caro, inseto que consegue controlar essa espécie, ele ainda teve perca, em relação às outras áreas, de 14 sacas de soja por hectare, tá? Então, por isso que, gradativamente, volto a lembrar vocês que fiquem atentos, certo? Ao controle dessa espécie, agora, nesse período, principalmente, agora, no meio de dezembro, tá? Então, até janeiro, fique atento, porque a lagarta está aí, tá? E está trazendo grandes problemas aí para os produtores rurais. E, principalmente, pessoal, procura efetuar o controle dessa espécie na fase inicial. Porque, se você deixar para a fase final, você vai estar aumentando seu custo operacional, tá? E, automaticamente, você já teve perca e prejuízo em termos de produtividade, tá? Então, vamos estar efetuando o trabalho dessa espécie na fase inicial. Essa fase inicial é a mais importante em termos de controle de qualquer espécie de praga, tá? É você pegar e estar fazendo um manejo do local onde você planta, desde o início, fazendo um estudo da quantidade de espécie de praga que tem ali naquele local, certo? Fazendo um remanejamento, principalmente, se ocorrer determinadas plantas ali que sejam hospedeiras dessa espécie, você está eliminando essas plantas hospedeiras, que é muito importante, porque, senão, não adianta nada você vir e aplicar produto, cuidar da sua lavoura e, ao redor da sua lavoura, está cheio de plantas hospedeiras. Essas plantas hospedeiras, certo? Elas, simplesmente, vão fazer com que as lagartas se multipliquem. A lagarta, ela tende a ser adulta, a lagarta adulta. Ela é uma borboleta, ela tende a se voar com grande facilidade, tá? Ela, voando, ela vai deslocar daquela área que seja de refúgio para ela, tá? E vai até a sua lavoura e atacar com grande facilidade, deixar o ovo lá e atacar, tá? Então, por isso que tem que ter cuidado ao redor do local onde você planta, se tem plantas hospedeiras, que nós chamamos aí de tiguera. Por exemplo, às vezes você planta uma lavoura de milho, mas ao redor dela tem plantas tiguera, que seja soja, tá? Pode ser hospedeira. Muitas das vezes que eu presenciei e estou sempre observando, é que os produtores rurais deixam muitas plantas tigueras de milho no meio da soja, certo? Esse é um erro que eles cometem, tá? Então, quando você vai plantar soja, Antes de você efetuar o plantio, elimina todas as plantas tiguera de milho que estejam. Não deixa para eliminar essas plantas tiguera de milho no pós-energente. Que se você deixar para o pós-energente, você vai ter dificuldade depois em efetuar o controle da lagarta helicoverta. E de outras lagartas também, pode ser a falsa medida, pode ser qualquer espécie de lagarta. Então, as plantas tiguera, elas têm se eliminada no momento do plantio, tá? O que eu venho observando é que a maioria dos produtores rurais plantaram e você chega na lavoura de soja, você tem planta tiguera até de 80 centímetros de altura, tá? E elas, porque a soja ainda não se encontra no momento ainda exato de fazer o pós-energente, tá? Então, aquelas plantas tiguera ali, está ali só para fazer o quê? Multiplicar determinada espécie de praga, tá? Então, tem que ter muito cuidado em relação aí a essas espécies aí de plantas tiguera. A partir do momento que você pegou, começou esse trabalho de base, você vai ter aí uma facilidade maior em levar a sua cultura até o final do ciclo, certo? Se você não tiver um trabalho de base eficiente, principalmente dentro da lavoura e fora da lavoura, um monitoramento adequado, que é muito importante o monitoramento diário, você instalar armadilha, arrumar meio de estar identificando tanto a espécie de lagarta, de praga que você quer combater e também tem que conhecer muito bem todos os inimigos naturais da espécie, tá? Então, para você ter sucesso em controlar a lagarta licorvela na fase inicial, a primeira coisa, você tem que conhecer todas as características e costumes dessa lagarta. Conhecer a fase dela desde a fase ovo até a fase adulta, certo? Você tem que conhecer os costumes dessa espécie em se alimentar, qual o horário que ela se alimenta, se ela alimenta no período durante o dia que tem alta luminosidade, se tem sol, se ela é uma espécie que tem uma grande facilidade em ter hábito noturno em termos de alimentação, isso aí você tem que saber isso aí, senão você não consegue controlar a espécie com grande facilidade, tá? A partir do momento, e outra coisa, conhecer todos os inimigos naturais possíveis dessa espécie. Se você conhecer todos os inimigos naturais, você também vai ter aí uma facilidade maior em termos de controle dessas espécies, certo? Porque a partir do momento, a partir do momento que eu conheço os inimigos naturais, isso significa dizer que eu tenho como fazer também um levantamento populacional desses inimigos naturais na área. Se eu vejo que a população dos inimigos naturais está muito baixa, então posso, na fase inicial aí, começar aí, estar liberando aí, gradativamente, várias espécies de inimigos naturais, principalmente eu estar liberando aí a vespa, certo? Está liberando, às vezes, determinados fungos, tá? Então, com isso, vai facilitar, porque vai facilitar eu efetuar o controle dessa espécie na fase inicial, porque eu vou estar utilizando inimigos naturais, tá? E com isso, essa população de lagartas não tende, sim, a crescer, a crescer rápido e aumentar essa população, de jeito que me causa danos econômicos, tá? A partir do momento aí, como eu falei para vocês, vocês têm a opção, é utilizar os produtos orgânicos, tá? Que é de extrema importância e são eficientes, tá? Você pode pegar qualquer controle aí de praga aí, Se você começar aí na fase inicial, você consegue levar com esses produtos até o final, certo? Gradativamente, tranquilamente, sem ocorrer perca e danos econômicos, tá? E por quê? Se eu pegar e deixar levar para a fase final, ou seja, no momento da fase média da que a lagarta começa a se alimentar rapidamente, eu vou estar trazendo, vou somar dois prejuízos. Vou somar o prejuízo de um alto consumo de agrotóxicos, para controlar essas espécies, com custo alto, tá? E vou estar somando com o prejuízo de perca de produtividade. Então, vai ter a soma dos dois. Com isso, meu prejuízo vai cada vez estar aumentando mais rápido, aumentando mais, né? Então, vamos trabalhar na fase inicial dessa espécie. Agora é o momento, porque provavelmente, se você pegar, no momento agora, você pegar, colher, efetuar a colheita da soja, aí eu vou entrar com um plantio de milho e safrinha, tá? Então, já começa a fazer um trabalho sério, principalmente pós-colheita da soja, tá? Procure eliminar todas as plantas de tigüera que sobrar na colheita da soja. Começou, afetou o plantio de milho e safrinha, já vem de imediato, se começou a nascer soja no meio do milho, já vem de imediato, fazendo o combate aí dessas plantas de tigüera, tá? Dê do início, não deixe elas desenvolverem, tá? Porque senão você vai dificultar o controle aí, não só da lagarta licorverpa, mas várias outras espécies de lagarta e várias outras espécies de praga, tá? Então, esse manejo aí, você tem que ser rigoroso para efetuar esse manejo, principalmente agora, pós-colheita aí, que vai entrar, sair do plantio de soja para o plantio de milho. Porque no milho, a lagarta é muito mais difícil de efetuar o controle no milho do que na soja, e tanto no milho quanto no sorgo, tá? Então, deva fazer um trabalho de limpeza na área, porque o milho e o sorgo é muito mais difícil você pegar e controlar essas espécies, devido a essa espécie. Tem uma grande tendência em se alimentar das folhas jovens, e essas folhas jovens se encontram onde? No cartucho do milho ou no cartucho do sorgo, tá? E com isso, dificulta você pegar e conseguir fazer com que aquele que você esteja aplicando, chegue lá até a parte interna lá do cartucho, tá? Então, se chegar a esse ponto, automaticamente o custo de aplicação vai ser maior, porque você vai ter de usar não somente um produto, você vai usar três, quatro, para você ter sucesso ali em termos de controle, tá? É possível controlar? É, tranquilamente. Mas se nós fizermos um trabalho de manejo mais adequado, isso significa dizer que vai dar muito menos trabalho para você ter sucesso ali em termos de aplicação, certo? De controle, tá? Aí você efetuar ali um manejo adequado, tá? Provavelmente você vai ter um custo bem menor para você estar conseguindo atingir esse controle com mais facilidade. Ou seja, fazer com que essa população de praga fique dentro do nível de controle, certo? Esse nível de controle que eu estou falando para você é uma população que não traz prejuízo para o produtor rural, tá? Passou do nível de controle, ela já começa aí a trazer danos econômicos e prejuízos também para o produtor rural, principalmente em termos de produtividade, tá? Então, nós temos que estar sempre atento a esses detalhes. Hoje, já, já, hoje mesmo eu fiz uma visita a uma determinada fazenda aí, ali perto da, principalmente, da usina Bunger, certo? E verifiquei lá que a infestação de lagarta estava simplesmente, estava começando a atacar até a soja intacta. Agora, por que que isso ocorre, gente? É porque, gradativamente, a espécie, ela vai adquirindo resistência, tá? São manejo que não foi efetuado o manejo anterior corretamente, a espécie vai adquirindo resistência, tá? Aí, com isso, vai perdendo aí a tecnologia. Então, o produtor rural tem que estar muito atento, porque a tecnologia das intactas está aí. Mas só que se não fizer um trabalho rigoroso em cima dessa tecnologia, ela não demora muito tempo a perder, certo? É igual a tecnologia aí dos milhos estrangênicos. Então, por mais que, às vezes, o produtor planta o milho transgênico, não, vou plantar o milho transgênico, que tem resistência a lagarta, que não tem problema com lagarta, assim é a soja. Só que, determinadas espécies de lagarta, quando o índice de infestação é muito alto, não adianta. Ela ataca também, tanto a soja intacta, e quanto ataca também os milhos transgênicos, tá? Por mais que o milho seja transgênico, principalmente se aquela região ali não vinha anteriormente plantando e deixando área de refúgio, tá? Aí, com isso, foi passando, o tempo foi passando, foi passando, essas espécies foram adquirindo resistência, porque não deixavam área de refúgio, elas foram adquirindo resistência. Hoje, você tem hoje, ah, eu vou plantar soja intacta, eu vou plantar milho transgênico, você tem problema com lagarta, praticamente a mesma coisa, certo? Só, às vezes, diminui ali a quantidade ali de aplicação que deva ser feita. Mas, o monitoramento diário não pode deixar de ser feito, porque, muitas das vezes, o produtor rural planta o milho, a soja intacta e o milho transgênico e não dá muita importância para lagarta. Quando ele chega lá, quando chegam a verificar a infestação, dessas espécies, aí, às vezes, é tarde demais, tá? Porque, quando você tem uma espécie que está na fase inicial, eu vou ter uma facilidade muito maior em efetuar o controle dela. Se ela passou da fase, se ela está na fase intermediária, eu vou ter já um custo aí, mais ou menos, equilibrado. Se está na fase final, aí você pode preparar o bolso, que o prejuízo é grande, porque vai somar os dois. Prejuízo e perco de produtividade com mais um custo operacional para você trazer essa população até o nível de controle, tá? Então, fica aí essa mensagem para vocês para ficar sempre atento e estar olhando agora as lavouras, tá? Com mais detalhe, certo? Prestando muita atenção na condição climática, que a condição climática agora é favorável e ideal à proliferação, desenvolvimento de várias espécies de praga. Por isso que o monitoramento tem que ser rigoroso, tá? Porque você tem uma temperatura ideal, uma condição climática ideal, certo? Então, devo ficar atento. Se você ficar atento e efetuar o monitoramento e começar o controle na fase inicial do ataque da praga, você vai ter um grande sucesso aí em conseguir a controlar tranquilamente, tá? Então, essa é a mensagem que eu tenho que deixar para vocês, certo? E estamos aí para qualquer dúvida, qualquer coisa que seja que você pode ter, pode estar fazendo seus comentários, pode estar fazendo seus comentários, tá? E nós estamos aí para responder e retirar qualquer dúvida que você tiver. Então, até mais. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.